Música Música se atrofia quando se separa da dança No começo havia ritmo Música é arte do som No movimento do mundo Este é o som de nova fronteira Música 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 A música se atrofia quando se separa da dança No começo havia ritmo Música é arte do som No movimento Este é o som de nova fronteira Música Música A música se atrofia quando se separa da dança No começo havia ritmo Música 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 A música se atrofia quando se separa da dança Música 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 Música